Eita, o seu PC já tá morrendo, já não tá conseguindo nem rodar mais o Roblox Você tá jogando aquele jogo do nada aquela travadona Aí do nada você perde o jogo com a data travada Então rapaziada, vamos estar ensinando a você hoje nesse vídeo como deixar seu PC novinho e tá ligado Quem não se inscrever no game qualquer, tu é mano Rapaziada, a primeira dica que vai melhorar seu PC 100% E vai deixar seu processador mais rápido Rapaziada, só internet, tudo rapaziada, vai melhorar seu PC 100% já Só essa dica aqui já vai ajudar demais Rapaziada, vocês tem que abaixar o SWAT Game Boost Eu vou deixar o link na descrição que vai ser mais fácil de vocês entrar Quando vocês entrarem, vocês vão estar aqui no SWAT Game Vocês vão e fazem o download Aí vocês vão aqui e apertam nesse link aqui Aí vocês descem um pouco pra baixo e vai aparecer essa tela aqui E vocês apertam e façam os downloads, beleza? Como eu não preciso fazer o download, sendo que eu já abaixei ele aqui, tá? Eu só vou abrir ele aqui Mas vocês abaixem aí que vocês vão ter que abaixar, tá? Aí depois se você abaixou, vocês vão abrir ele É normal pra abrir, rapaziada É muito fácil pra abrir, ele é muito bom Ajuda seu PC 100% Ao deixar ele otimizado, tudo, beleza? Depois é só você vir aceitando aqui Você escolhe o local onde ele vai ficar, tá? E vai indo Rapaziada, essa dica aí é valiosa, hein rapaziada? Isso aí já vai melhorar seu PC bastante Ó, executa Beleza? E é o seguinte, rapaziada Depois que você já abaixou, vocês tem várias opções, tá? Várias Eu vou te mostrar cada opção que tem, ele tem, tá? Ó, toda vez que você jogar Roblox Também tem como você ligar o booster dele Como assim que é o booster? É otimizar seu PC ao máximo Pra você jogar o jogo que você quer, tá? E tem como você resgatar uma chave Tem pirateada e chave na internet É só vocês procurarem o que vocês vão achar, tá? Em performance, você vai vir em performance Ativa tudo isso aqui, rapaziada Liga tudo Dá um scan Beleza? O de vocês aí vai demorar um pouco Porque vai ter drive pra instalar Um monte de coisa pra instalar, beleza? E provavelmente eles vão mexer bastante coisa no seu sistema Tá? E eu não vou fazer isso agora Porque o meu já foi feito, tá? Mas vocês façam isso Beleza? E tem várias coisas aqui Mostra o seu processador Mostra tudo E quando você for jogar, rapaziada Vocês vêm aqui no booster Ó Ó, eu tenho um Precisando fazer o update aqui, ó Tá vendo? Vocês vão aqui, ó Aperta aqui E ele tá otimizando o PC já, rapaziada Ele tá otimizando o PC já Olha lá 14% de ganho de performance, tá? De vocês pode dar mais, menos Depende do seu PC Mas ele já vai melhorar o seu PC 100% Pra você tá jogando, tá? E é isso aí, rapaziada Vamos pra próxima dica A segunda dica é muito simples Também que vai ajudar demais o seu PC, tá? Vamos fazer o seguinte, ó Vocês vêm aqui na bandeira do Windows aqui, tá? E coloca aí Executar Executar, beleza? Aperta aí Vai aparecer essa telinha aqui de vocês Tá vendo? Vocês vão fazer o seguinte Colocar temp, tá? E dá um enter Aí, ó Eu limpo o meu quase todo dia, rapaziada Eu limpo o meu todo dia Por isso o meu tem pouco, tá? Eu limpo todo dia o meu Vocês vão fazer o seguinte Ah, o que eu vou fazer aqui? Vocês vão fazer o seguinte, ó Dá um ctrl-a Dá um delete Aí vocês vão ignorando essas pastas aqui, ó Que o Windows vai Ele separa qual pasta que pode apagar E qual não pode apagar Então fica tranquilo Que você não vai apagar nenhum arquivo importante, tá? Isso aí é arquivo inútil O Windows separa qual o arquivo que é pra apagar ou não, tá? Aí você vai ignorando aqui, ó Olha lá Ele deixou só a pasta importante, tá vendo? Ó Viu? Essas pastas aqui que é importante E vamos lá Aí vocês vão aqui no executar de novo Vão no executar de novo Tá? E coloca a mesma coisa Ó Vocês vão lá Coloca agora porcentagem E porcentagem Tá? Aí, ó E dá um enter Aí vai aparecer essa telinha aqui, ó Ó Olha como tem muita no meu E dá porque eu limpo todo dia o meu Vocês vão fazer a mesma coisa Dá um ctrl-a Vai selecionar tudo E dá um delete Tá? Olha isso, ó Isso é porque eu apago todo dia, ó 4 mil itens Dos seus aí Se vocês faz tempo que não limpa, rapaziada Vai dar, sei lá Uns 50 mil a 100 mil itens Tá? Então apaga Olha Olha tanto coisa que tem 5 gigas 5 gigas 6 gigas quase Ele deu, ó 9 mil itens, rapaziada 9 mil itens Que o meu O meu Windows não usa Tá? Pesando o meu Meu PC por nada Tá? Perdendo desempenho E é isso, rapaziada O Windows não exclui Nenhum aplicativo E nenhum arquivo Que seja importante pra ele, tá? Rapaziada Não Não precisa se preocupar, tá? Isso aí Toda vez que você Sentir lag no seu PC Faça isso, cara Faça isso Que vai melhorar O seu PC Demais, tá? Demais, demais Na conta, cara Olha lá Limpinho Aí depois você vai E apaga a sua lixeira aí, ó Esvazia a sua lixeira Tá? Pra limpar o PC Realmente, né? Olha lá 10 mil itens, cara 10 mil itens Pesa demais no seu PC Isso é porque eu apago Todo dia, rapaziada Imagina você que não apaga Faz, sei lá Ou não sabe Ou não apaga faz tempo Tenta apagar todo dia, rapaziada Vai dar um desempenho Demais no seu PC aí, beleza? Vamos pra próxima dica Rapaziada, vamos aí Pra próxima dica Rapaziada Vocês vão vir no mesmo lugar Que do Windows A bandeirinha aqui, tá vendo? E vocês vão colocar o seguinte Executar de novo, tá? Executar Olha lá Executar E vão escrever o seguinte, ó MS Config Eu vou deixar aí na tela Pra vocês visualizar melhor aí, beleza? Vocês vão dar um OK, tá? Vocês vão fazer o seguinte E aqui, ó Iniciar Vim aqui, beleza? E opções avançadas, tá? Daqui o seu vai tá assim, ó O seu vai tá assim Provavelmente O seu, ó Vocês vão ligar o seu aqui E colocar o máximo que puder O máximo, tá? Faça teste, rapaziada Faça o teste Vocês dão OK E aplica, tá? E aplica Rapaziada, faz teste Porque tem uns que funcionam melhor Com muito núcleo E tem uns que funcionam no automático Então vocês ativam aí, tá? Que seu PC vai ficar melhor E mais rápido Beleza? Testa aí no seu Faça esse teste Aí, rapaziada Agora é o seguinte Vocês vão fazer o seguinte agora, viu? Vai na bandeira do Windows Escreve Painel De controle Beleza? Painel de controle Depois que você chegou No painel de controle Vocês vão fazer o seguinte Tá? Vocês vão vir aqui, ó Tá vendo? Crowds e som Opções de energia Tá? E aqui vai estar, ó Seu vai estar isso daqui, tá? Coloca sempre no alto desempenho Ou desempenho máximo Eu sempre... É melhor você colocar desempenho máximo Que o seu PC vai dar o máximo Para rodar o que você está querendo Sempre coloca desempenho máximo O que ele vai dar é alimentar as peças Para ter a melhor energia Para ele te gerar o melhor FPS, beleza? E você rodar o seu jogo muito melhor O Roblox também Então, ativa essa função aí Que vai ajudar demais, beleza? Rapaziada, aí depois De vocês fazerem todos esses processos aí É o seguinte Vocês vai aqui na aba de pesquisar do Windows Coloca aí Aplicativo de segundo plano Tá? Provavelmente você vai estar ligado Desliga isso, rapaziada Desliga isso Pelo amor de Deus Não deixe nenhum aplicativo em segundo plano rodando Olha o tanto de aplicativo em segundo plano Que pode estar rodando aí no seu PC Às vezes pode ter até mais Então, desliga isso Pelo amor de Deus Para você ter um desempenho melhor nos jogos Uma dica bônus Que vai ajudar você demais É o seguinte Vocês vai aí na aba de pesquisar de vocês Vai colocar Configurações de elementos gráficos Beleza? Vai colocar aqui Vai estar desativado Você ativa Vai em procurar Tá? Vocês vai na área de trabalho Não sei onde você deixou o seu Roblox Vai onde você deixou E abaixou o seu Roblox Se está na área de trabalho Vai na área de trabalho Seleciona ele Adiciona Aqui, ó Opções Olha lá Coloca Alto desempenho E salva Provavelmente vai pedir Para você reiniciar o PC Para salvar as alterações Então É isso, rapaziada Vamos deixar um like E se inscrever no canal Para mais dicas Eu tenho mais dicas Para repassar para vocês Então Deixa o like E se inscreva Pois vamos lá Para mais dicas Para mais dicas ere P registro Para mais dicas Para mais dicas Para mais dicas E aí À luz E aí Ó E aí